Os brasileiros esperavam pela Copa do Mundo em seu país há pelo menos sete anos. Mas esse holandês embarcou de cabeça no evento há cinco meses, quando começou sua viagem rumo ao país do futebol. Saindo de São Francisco, nos Estados Unidos, Ben Old Canfield viajou em seu Chevy 1955 até o norte do Brasil. Foram precisos percorrer 21 mil quilômetros para chegar à Bahia, em Salvador, para assistir à Espanha e Holanda. Em seu caminho encontrou desertos, montanhas e florestas tropicais. Tudo para sentir mais de perto o espírito futebolístico que uma Copa transmite, ainda mais quando retorna à sua casa. Canfield acredita que a vida das pessoas melhora enquanto acompanha uma partida de futebol, além de unir as nações e as etnias e assim ajudar com o fim do racismo. Seu Chevy 1955 está todo decorado com imagens das mãos das crianças com deficiência com quem trabalha em São Francisco. Sem contar as bandeiras, bolas e assinatura de milhares de admiradores do futebol. Canfield decidiu vir ao Brasil depois de assistir à Holanda ser derrotada em três finais de mundiais, em 1974, 1978 e 2010. Talvez o Brasil ajude a diminuir o seu sofrimento, já que pode ser um possível adversário nas oitavas de final e elimine a seleção no meio do torneio. Assim, nem precisa torcer até a final. Caso aconteça, não se preocupe, Ben Old Canfields. O Holodun te ajuda a animar.